Oi gente, é a Evelyn Rodrigues aqui em Boston para o UFC 292, estou ao lado da Natália Silva, que volta nesse evento, vai enfrentar a Andréia ali, né, Andréia KGB. Como é que você está, Natália? Tudo bem? Tudo bem, você, prazer vê-la. Eu estou muito feliz, né, eu amo fazer isso, eu amo lutar, então eu acho que a minha maior motivação é estar bem, estar feliz, fazendo o que eu gosto, então com certeza eu vou lutar com muita alegria. Está vindo de três vitórias seguidas no UFC, né gente, não tem, eu sei que você não gosta de escolher adversária nem nada, mas vindo para uma luta como essa contra uma atleta como é, Andréia, como é que você está vendo essa oportunidade de lutar aqui agora num card com o público, né, um evento grande, que tem uma comunidade brasileira muito grande aqui em Boston? Então, eu fiquei muito feliz com a oportunidade do UFC de estar fazendo essa luta, porque eu acho que isso demonstra a forma que eles têm me visto e acreditando no meu trabalho, então, a melhor forma que eu posso mostrar para eles é que eu estou aqui, que eu cheguei, é me desempenhando bem, fazendo uma boa luta. Como é que você vê o estilo da Andréia? A Andréia é uma atleta bem completa, ela tem uma boa trocação, tem bons chutes, tem uma luta agarrada boa, é uma atleta dura e eu me preparei para isso. Agora, o estilo da Natália, conta pra gente, pra quem não viu sua luta ainda, Natália, o que você entrega no octógono? Eu entrego todo o meu coração. Eu sempre falo isso e é a verdade, porque quando eu entro para lutar, eu entrego para dar tudo, porque só eu sei o quanto é difícil estar aqui, o quanto as coisas eu tenho que abrir mão, muitas vezes estar longe da minha casa, da minha família, então, todo o meu tempo eu uso para treinar e não tem como ser diferente eu entrar lá para entregar tudo. com muita vontade de vencer, com sangue no olho. E a Natália treina lá em Contagem, na Academia do Chimborracha, mora em Pingo d'Água. Como é que foi a preparação para essa luta? Então, agora eu moro em Contagem, né? Ah! Por isso que eu falo que essa questão de estar longe de casa, longe da mamãe, dos irmãos, mas eu me mudei para Contagem por causa desse sonho mesmo, de estar aqui no UFC, então, a preparação foi a melhor possível, meu treinador Carlos Borracha, meu treinador Rames, toda a minha equipe, meu preparador físico, todas as pessoas que me deram suporte, me fizeram chegar aqui da melhor forma possível, então, eu estou muito bem preparada, muito bem treinada e isso me deixa tranquila, você saber que você fez tudo que precisava fazer. Agora, gente, a Andréia fala bastante, assim, ela é uma pessoa que, geralmente, ela provoca bastante. Para você, eu não vi ela te provocando ainda, né? Não sei se ela está vindo de duas derrotas, meio que deu uma mexida, mas dentro do octógono, ela costuma também dar uma provocada ali. Sério? Que bom! Eu amo quando me provoca, eu gosto quando me provoca, não sei qual que vai ser o posicionamento dela nessa luta, mas eu estou muito, muito preocupada em chegar lá dentro e fazer. Eu não sou dessa parte de ficar provocando, eu concentro essa minha energia de provocar de outras formas. Com certeza. Agora, como é que é para você estar vendo uma brasileira disputando o cinturão nessa luta principal? Eu sei que vocês dividem o mesmo empresário. Ver a Amanda Lemos chegar, onde ela chegou, quais horas de vida que ela tem, enfrentar a Oeli Geng pelo cinturão? Nossa, eu fico muito feliz. É muito bom você ver as pessoas conquistando as coisas, né? E isso é inspiração. A Amanda chegar pelo cinturão, brasileira, mulher. Isso é incrível. Eu estou muito feliz em ver ela e a minha torcida e toda a minha energia é para ela conquistar o cinturão, porque isso é parte de um sonho, né? Então, só dizer que eu quero muito ver ela campeã. E é a mesma categoria que a sua, certo? Ah, não, você está no peso mosca. Olha eu, gente, viajando aqui na maionese. Faz parte, né? É muita gente. É muita gente. É muita gente para entrevistar, né? Você pensa e, assim, olhando para a categoria, né? Assim, você já consegue fazer um plano? Ah, eu preciso de mais tantas lutas para chegar ao cinturão? Olha, não. Por quê? Eu posso ter um plano, mas eu acho que quem decide mais isso é o UFC. Porque eu estou aqui para lutar. Eu já falei isso. Desde quando eu cheguei, eu quero lutar, eu quero lutar. Então, isso vai mais depender deles, porque quais são as lutas que eles vão me dar? Entendeu? Então, eu acho que depende mais deles do que de mim. Eu estou aqui para trabalhar e estou aqui para ser campeã. Então, isso quem vai definir mais a questão de tempo é eles. O cinturão da sua categoria está em jogo mês que vem, porém, né? Valentina Shevchenko e a Alexa Graça nessa revanche. Como é que você vê essa luta acontecendo? Quem você acha que leva? Vai ser uma luta muito boa, né? As duas atletas duríssimas. Eu até já até falei sobre isso hoje. Eu gosto muito do estilo de luta da Shevchenko. Acho ela uma atleta muito dominante. Mas eu gostaria de ver a Alexa continuar como campeã. A Shevchenko já teve o tempo dela, já foi campeã por muito tempo. Eu acho que a Alexa agora poderia se manter como campeã e aproveitar esse momento, né? De todo o trabalho. Então, esse é o meu desejo. Bom, então, já que a gente não sabe o jeito que vai acontecer, né? A gente vai depois olhar aí para ver direitinho se a Natália acertou ou não. Essa luta aí. Mas aproveita, Natália. Chama a galera para assistir sua luta, né? Vai estar aberta. Vai ser uma das primeiras lutas do card, gente. Então, dá para assistir também nas redes sociais do UFC. Para assistir no UFC Fight Pass também. Pessoal, já aproveita ver a Natália lutando. E aí, ó, já assina o Fight Pass para assistir o restante do evento, não é isso? Isso mesmo. Gente, não perca tempo. Assine no UFC Fight Pass. Lá vocês vão assistir a minha luta, outras lutas. Todo final de semana tem luta do UFC. E nesse sábado, gente, não perca que eu vou lutar. E vai estar disponível nas plataformas do UFC e também no UFC Fight Pass. E aí, ó, já assina o UFC.